Aí nisso, olha, dê um pulinho lá em pai pra tu dar uma... Eu vou vir ali naquela casa ali, eu vou vir agora... Vai aqui a casa do Baiano... Vou subir naquele serroto, já já ali, ó... Ei, tá com pena dizer que eu brinquei pouco aqui... E aqui a cara dele, bicho... Vou subir naquele serroto ali agora... A casinha de Tiabeu, ué... Vou curar naquele serroto agora... Vou subir naquele serroto... Vou subir naquele serroto... Vou subir naquele serroto... Tchau. 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 Tá. Subido aqui. Vou serrar até agora. Ainda brinquei pouco aqui. Subi lá em cima e acaba faltando os pizinhos. Espivo, vivo. Lindo. Tá com tanto tempo que eu subi aqui A subi aqui em cima pra tira frecha pra fazer o gaiu ala Aí tá tempo bom Aí dá pra ver É uma visão bonita daqui Viva 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 O que é isso? 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 que bom que não volta mais ali outra pessoa lavava roupa ali ó outro batedor hoje o povo é chico por causa tem que ter lavadeira pra lavar roupa se não tiver lavadura morra antigamente era assim ó na laje eu não batei duas aqui ó porque hoje é chique um dos caras já ganha tudo isso na verdade já ganha a casa pronta né alguns padrinhos cheio da cheio da moeda pronto só faz pra entrar pra dentro da casa e aí e aí e aí e aí e aí tem um tempo que eu vi um camarada desse aqui viu esse aqui também é outra relíquia aqui ó é um buá é um buá um buá um buázinho um buázinho e aí 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 O que está aqui? E aí, o que é isso aí? Não tinha que ir embora, não tinha que ir embora. Tchau, tchau. 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 Se tivesse aberto eu ia entrar, mas já está fechando. Tem mais água do que no Ouro Branco. A Guaia Bangu, ó. Tá, Ouro Branco. É, né? A vida é uma passagem. A gente vem só para administrar o que o city vai ficar aí e vamos viajar. É o fim de todo mundo. Agora vamos pegar o beco agora. Tchau. 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 Só lembrando lá em cima, quando ela era pequena eu subia lá em cima pra ir pegar passarinho, pegar passarinho, pegar aquelas mucunã pras meninas que gostariam de pegar. E o pior que tem é que só lá em cima. Água com maria lendo demais, mano. O cara veio tudo aí, ó. Vê o pôr do sol lá em cima, que é lendo. E agora que tá tudo verdinho. E aí, né? É, vindo da que eu ia saindo, julia chegando ali. É. Eu ia pra isso, tá deixando ela na casa, não. Fechou a monta lá de baixo a pochê aí, eu... Quem? E é? É. É que seu subestido lá pegava, ué. É. Só que os virem viraram a monta, eu cheguei a monta virada de 10 mil para o fundo da monta. Valeu. Valeu. E aí Vou finalizar aqui o vídeo